Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Um bonito fim de tarde na cidade de Aparecida No dia de hoje, dia de São João Batista Um santo junino, juntamente com Santo Antônio Qual já celebramos no final do mês em São Pedro Nos unimos então a muitas comunidades, muitas paróquias em todo o Brasil Celebrando os seus santos de devoção Acolhemos você que veio rezar no santuário, a Santa Missa Agora a Missa das 4 horas E a você que nos acompanha pelo Aparecida ao vivo Já deixe-nos comentar as suas intenções, vamos rezar também por você Você que está aqui conosco também seja bem-vindos Rezamos também pelas intenções deixadas na Secretaria de Pastoral Que estão nessa taça, em frente ao altar Ficará aqui uma semana, rezaremos pelas suas intenções também Vamos acolher o Padre Ronaldo, missionário redentorista Ministros, leitores, a todos nós Na casa da mãe, para celebrar então a Santa Missa Fiquemos em pé, vamos cantar juntos Viva João Batista, viva o precursor Porque João Batista anunciou o Salvador Um dia lá na Judéia Um homem chamado João Clamava no deserto Que era urgente a conversão Clamava no deserto Que era urgente a conversão Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciou o Salvador Porque João Batista Anunciou o Salvador João denunciava os crimes A todos, ao rei e ao plebeu Dizendo que o Messias Traz justiça ao reino seu Dizendo que o Messias Traz justiça ao reino seu Viva São João Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciou o Salvador Anunciou o Salvador Anunciou o Salvador Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciou o Salvador Porque João Batista Porque João Batista Anunciou o Salvador E porque ele anunciou o Salvador Ele é chamado de precursor Viva João Batista Viva Viva todos nós que aqui nos encontramos Que nos encontramos na casa de Nossa Senhora Vamos nos acolher com uma calorosa salva de palmas Manifestando a nossa alegria Nesse dia que celebramos a natividade de São João Batista A alegria A alegria de Zacarias De Isabel Porque deu a luz Esse grande, grande santo da nossa igreja Profeta maior de todos os profetas Segundo Jesus Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Que o Deus dá esperança Que nos acumula de toda alegria e paz em nossa fé Pela ação do Espírito Santo Esteja convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Mas antes de celebrarmos Pedimos perdão Irmãos e irmãs Celebrando Esse dia de hoje A natividade de São João Batista Vire para quem está do seu lado Acolha bem assim Com essa frase elogiosa Pergunte o nome Se é uma pessoa conhecida Pergunte a pessoa que está do seu lado o nome E diga-lhe Você é um lindo presente de Deus Irmãs Vocês ministros da Sagrada Coristia Leitores Todos vocês E você que está também em sintonia conosco Pelo portal A12 Você é um lindo presente de Deus Elaine Você é um lindo presente de Deus Você é um lindo presente de Deus Padre Ronaldo Obrigado E parabéns Então celebrarmos Esses santos mistérios Irmãos e irmãs Reconheçamos-nos todos Necessitados Da misericórdia do Pai Número 10 No folhido Senhor Que vieste salvar Os corações arrependidos Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Todos Senhor Tende piedade de nós Cristo Cristo Que vieste chamar Os pecadores Tende piedade de nós Cristo Cristo Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Senhor Que intercedeis por nós Junto do Pai Junto do Pai Junto do Pai Tende piedade de nós Senhor Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Deus todo misericordioso Tenha muita piedade Compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Por ser solenidade Nascimento de São João Batista Cantemos Expressando nossa alegria Por São João Batista Na nossa igreja Com o hino de louvor Palmas Cantam todo o seu amor E na terra E na terra Homens de paz Deus merece o louvor Palmas Deus e Pai Nós nos louvamos Adoramos Bendizemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons Agradecemos Glória ao vosso nome Senhor Nosso Jesus Cristo Unigênito do Pai Voz de Deus Cordeiro Santo Nossas culpando Nossas culpas Nossas culpas Perdoar Agora bem bonito Glória 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 Anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra E na terra Homens de paz Deus merece o louvor Vós que está junto do Pai Como nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendei nosso clamor Vós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino De Deus Pai No esplendor Glória 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 Anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra Homens de paz Deus merece o louvor Oremos Além das intenções que trazemos em nossos corações As que estão nesta taça Apresentamos também o padre Jonas Pacheco Machado É missionário redentorista Hoje é aniversário Do seu sacerdócio E vive na cidade de Juiz de Fora Maria de Lourdes Espinar de Garcia Regina Itomi Babá Nakamoto Obrata redentorista Como também a Célia Maria de Almeida Costa Obrata Redentorista E vive na cidade de Sacramento Minas Gerais Os falecidos O Wilson Taia Nancy Ferreira Luiz Francisco E a Varone E Francisco E a Varone Ó Deus Que ressuscitasse São João Batista A fim de preparar Para o Cristo Um povo perfeito Conceder ao vosso povo A graça das alegrias espirituais E dirigir os corações De todos os fiéis Pelo caminho Da salvação E da paz Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus E convosco Vive e reina Na unidade Do Espírito Santo Por todos os séculos Dos séculos Amém Leitura do livro Do profeta Isaías Nações Marinhas Ouvi-me Povos distantes Prestai atenção O Senhor Chamou-me Antes de eu nascer Desde o ventre De minha mãe Ele tinha na mente O meu nome Fez de minha palavra Uma espada afiada Protegeu-me A sombra De sua mão E fez de mim Uma flecha aguçada Escondida em sua aljava E disse-me Tu és o meu servo Israel Em quem serei glorificado E eu disse Trabalhei em vão Gastei minhas forças Sem fruto Inutilmente Entretanto O Senhor Me fará Justiça E o meu Deus Me dará Recompensa E agora Diz-me o Senhor Ele que me preparou Desde o nascimento Para ser o seu servo Para ser o seu servo Que eu recupere Jacó para ele E faça Israel Unir-se a ele Aos olhos do Senhor Esta é a minha glória Não basta Seres meu servo Para restaurar As tribos De Israel E reconduzir Os remanescentes De Israel Eu te farei Luz das nações Para que Minha salvação Chegue até Os confins Da terra Palavra Do Senhor Graças a Deus Eu vos louvo E vos dou graças Ó Senhor Porque de modo Admirável Me formastes Eu vos louvo E vos dou graças Ó Senhor Porque de modo Admirável Me formastes Senhor Vós me sondais E conheceis Sabeis quando me sinto Ou me levanto De longe Penetrais Os meus pensamentos Percebeis Quando me deito E quando eu ando Os meus caminhos Vos são todos Conhecidos Eu vos louvo E vos dou graças Ó Senhor Porque de modo Admirável Me formastes Fostes vós Que me formastes As entranhas E no seio De minha mãe Vós me Tecestes Eu vos louvo E vos dou graças Ó Senhor Porque de modo Admirável Me formastes Eu vos louvo E vos dou graças Ó Senhor Porque de modo Admirável Me formastes Admirável Até o mais Admirável Me formastes Leitura Leitura dos atos Dos apóstolos Naqueles dias Paulo disse Deus fez surgir Davi Como rei E assim Testemunhou a seu respeito Encontrei Encontrei Davi Filho de Gessé Homem Segundo o meu coração Que vai fazer em tudo A minha vontade Conforme Prometera Da descendência De Davi Deus Fez surgir Para Israel Um salvador Que é Jesus Antes que ele chegasse João Pregou um batismo De conversão Para todo o povo De Israel Estando para terminar Sua missão João declarou Eu não sou aquele Que pensais Que eu seja Mas vede Depois de mim Vem aquele Do qual nem mereço Desamarrar As sandálias Irmãos Descendentes De Abraão E de todos Vós Que temem A Deus A nós Foi enviada Essa mensagem De salvação Palavra Do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Será chamado, ó menino, o profeta do Altíssimo Irá diante do Senhor, preparando-lhe os caminhos Se nós grossa o folheto, nossas mãos, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Completou-se o tempo da gravidez de Isabel E ela deu à luz um filho Os vizinhos e parentes ouviram dizer Como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel E alegraram-se com ela No oitavo dia, foram circuncidar o menino E queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias A mãe, porém, disse Não, ele vai chamar-se João Os outros disseram Não existe nenhum parente teu com esse nome Então fizeram sinais ao pai Perguntando como ele queria que o menino se chamasse Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu João é o seu nome João é o seu nome E todos ficaram admirados No mesmo instante A boca de Zacarias se abriu Sua língua se soltou E ele começou a louvar a Deus Todos os vizinhos ficaram com medo E a notícia espalhou-se Por toda a região montanhosa da Judéia E todos os que ouviam a notícia Ficavam pensando O que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele E o menino crescia e se fortalecia em espírito Ele vivia nos lugares desertos Até o dia em que se apresentou Publicamente a Israel Palavra da salvação Glória a vós Senhor Queridos irmãos, queridas irmãs Todos nós que encontramos-nos aqui no santuário Na casa de Nossa Senhora Você que também, onde está? O ambiente do seu trabalho Aí no seu lar Está em comunhão conosco Nesse momento Nos acompanhando Pelo portal A12 Nossa gratidão Nós missionários e dentoristas Sempre expressamos a vocês A nossa gratidão Pela amizade Pelo carinho Por fazerem parte Desta grande família Que reza e evangeliza conosco Que é a família dos devotos E hoje o nosso coração está muito alegre Muito feliz Porque estamos aqui na casa de Nossa Senhora Você que ficou Nesses dias Desde sexta, sábado, domingo Vai permanecer Até amanhã ou depois Os que chegaram hoje A alegria de poder passar Como antes eu passei Ali diante de Nossa Senhora É sempre uma emoção muito forte Nosso olhar Que olha Para a imagensinha de Nossa Senhora Essa imagem Cuidada por nós Missionários e dentoristas Há 130 anos 130 anos Que nós com vocês Guardamos esta imagem Aqui no seu santuário Até quando não existia Esse grande santuário Era somente a Basílica Histórica 130 anos De muita devoção De muita entrega De muito serviço De leigos e leigas Funcionários Colaboradores De missionários e dentoristas Padres e irmãos Que doaram as suas vidas Aqui nesse santuário Fazendo com que Nossa Senhora Possa trazer as bênçãos de Deus Porque sempre pedimos Ela gosta também Desse nosso carinho De pedir a ela Agradecer Mas também pedir Ela já sabe Do que cada filho Cada filha precisa Como você mamãe Papai E Nossa Senhora Gosta de ouvir Nossos pedidos Também nossa Gratidão Obrigado Nossa Senhora Porque Jesus Me ouviu A quem eu Com muita esperança E muita fé Pedi E consegui a graça De que necessitava Mas mesmo também Ainda não Consegui ainda Eu não vou Desistir Porque eu estou Com tantas pessoas Que também Foram Agraciadas Eu ainda Não fui Com a graça Que eu pedi Mas eu estou Feliz Porque tantos Irmãos e irmãs Conseguiram Como os vizinhos Como os vizinhos E parentes Inclusive Nossa Senhora Percorreu uma grande Distância Para poder estar Com Isabel Lembram-se Desta passagem Do Evangelho E ela Foi lá se alegrar Com Isabel Porque ela Teve a graça De conceber um filho Na velhice Para Deus Irmãos e irmãs Tudo é possível E quando Maria Soube Foi Apressadamente Manifestar a Isabel A sua alegria Como todos os vizinhos Lá em volta Sobretudo Quando nasceu A criança João Batista Isabel A mãe E Zacarias E Maria Depois ficou Três meses Fazendo os serviços Que muitas Mulheres fazem De servir De fazer Canja Sopinha Lavar A roupinha Do recém-nascido Maria fez isso Mostrando Todo o seu carinho Para com Isabel A prima dela Então Nossa alegria De estar aqui Porque o Evangelho Falou que todos Se alegraram É a nossa alegria Também de estar Aqui na casa De Nossa Senhora Festejando hoje Esse primo De Jesus Um grande Santo Jesus Falou que ele É o maior De todos Os profetas Porque ele Então Fechou O antigo Testamento O seu nascimento Todos os profetas Antes dele Porque ele É o maior Dos profetas Porque ele Viu E testemunhou Jesus Quando certa vez Ele se encontrou Com Jesus E disse-lhe Esta palavra Elogiosa Bonita Saiu da boca De João Batista Eis o cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Eis o cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Portanto Ele é o precursor Ele Apontou Jesus Anunciou Que viria Alguém muito Mais forte Maior Do que eu E que Iria dar Um novo Batismo Porque o batismo De João Era de conversão Dos pecados Mas viria Alguém que iria Batizar Com a água E o Espírito Santo Veja aí a humildade De João Não sou digno Nem de desamarrar A correia De suas sandálias João Batista Grande Profeta João Significa E o nome Dá identidade A uma pessoa Como o seu nome Dá a você Uma identidade E também Uma missão O nome João Significa Aquele que tem Misericórdia Porque Deus Como vimos No evangelho Olhou para Esse casal E sobretudo Para Isabel Com um olhar De misericórdia Concedendo-lhe A alegria De conceder Uma criança Em idade avançada O meu nome Significa Ronaldo Aquele que governa Com sabedoria Procure saber O significado Do seu nome Para nós Temos uma conduta De acordo Com o evangelho E com o significado Do nosso nome Porque o nosso nome Nos dá identidade E também A missão Para nós Sermos bons Cristãos Sermos boas Pessoas Que possam Honrar o nosso nome E honrar o nome De Deus Porque santificamos O nome de Deus Pela nossa conduta Pela nossa maneira De ser E nossa missão Portanto Irmãos e irmãs Todos nós Brasileiros Hoje vivemos Essa alegria Da natividade De São João Batista Ele tem O seu nascimento E também O seu martírio No dia 29 de agosto Como Jesus tem O seu nascimento E também A sua morte Maria Santíssima Seu nascimento Também A sua morte Então os grandes São os grandes santos E João É um grande santo Um grande profeta Por isso Festa Alegria O nosso povo Brasileiro Nós todos Brasileiros Fazemos festa Nesse dia Desde ontem Com a vigília De São João Festa de hoje Da natividade São João Batista Especialmente No norte De Minas Todos os estados Do nordeste Alegria Porque o povo Fez e manifestou Essa alegria Ao casal A fogueira Que Zacarias Fez Para aquecer A noite Daqueles Que estavam lá Se alegrando Com ele E também Com Isabel A comida A comida Que os vizinhos E parentes Nós não sabemos Quantas pessoas eram Mas certamente Como era um casal Acolhedor E Nossa Senhora Estava lá Ajudou também A preparar As comidas As comidas Típicas A alegria E ele fez Um mastro Para poder O povo saber Que naquela casa A mão do Senhor Lá estava A graça de Deus Se manifestou Com a sua misericórdia Levantando um mastro Ele manifestou Que ali Naquela casa Naquele lar Ali é um lugar sagrado Porque Deus Pode sempre fazer Grandes coisas Por nós Assim como fez Com Nossa Senhora Assim como fez Com Jesus Faz com você Comigo Fez com Isabel E Zacarias Depois irmãos e irmãs Como judeu Esse casal Era um casal judeu Tinha o preceito De levar o menino Para a circuncisão Oito dias depois E não era Muito comum O nome João O pessoal achava O povo achava Que ele se chamava Jacariz Aí Zacariz Ainda estava Ainda mudo Porque ele duvidou Que Isabel Seria mãe Na idade Que ela teve João Batista Mas ele ali Ele anunciou A sua alegria Quando ele concordou Que o nome Seria João Porque Isabel Quis que fosse João Porque Deus Olhou com misericórdia Para com ela E ele concordou Escreveu o nome João Deus É Aquele que tem Misericórdia É portador De misericórdia Aí ele começou a falar E pôde bem dizer E louvar a Deus Bendito seja O nosso Deus Nosso libertador Nosso salvador Grandes coisas Ele fez Por mim Minha esposa Isabel Por todo o povo De Israel E ele faz Hoje Para você Para mim Todos nós Peçamos Irmãos e irmãs A alegria A alegria Hoje Que ela seja Permanente Apesar dos problemas Que a nossa vida Até o Natal De Jesus Até dezembro Possa ser Marcada Pela alegria Mesmo em meio A tantas Adversidades Problemas Que nós estamos Enfrentando Com fé Com esperança E anunciando Como Jesus João Batista Anunciou Jesus Como aquele Que é portador De alegria De esperança Para todos nós Em pé Nós vamos Apresentar A Deus As nossas preces E depois De cada Pedido Irmãos e irmãs Nós vamos Rezar Seria até Tenham Uma oração De louvor Vejam Osanas E gratidão Ao Senhor Nosso Deus Osanas E gratidão Ao Senhor Nosso Deus Bendito 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 Sejais De nossa vida O Senhor O Senhor O Senhor Nosso Deus Bendito Sejais O Senhor Que nos deste Vosso Filho Jesus Cristo E que veio E nos ensinou E nos ensinou O jeito Certo De viver Osanas E gratidão E gratidão Ao Senhor Nosso Deus Bendito Sejais Senhor Que sois Nossa vida E fazeis Brilhar Vossa justiça Por meio De vossa Palavra Anunciada Com fervor Pela vossa Igreja Osanas E gratidão Ao Senhor Nosso Deus O que que você Meu irmão Você minha irmã Nós temos Para também Agradecer Juntos Osanas E gratidão Ao Senhor Nosso Deus Rezem comigo Ó Pai Ó Pai Obrigado Pela vossa Bondade Obrigada Pela vossa Bondade E pela vossa Misericórdia E pela vossa Misericórdia Que nos amparam Que nos guiam Que nos guiam Sem cessar Por meio Do vosso Filho Jesus Cristo Por meio Do vosso Filho Jesus Cristo Que convosco Vive reina Para sempre Amém Amém Então Irmãos Irmãs Agora é o momento De abrir Nosso coração Oferecendo Reza E nos Acompanha Pelo aplicativo Portal A12 Faça sua Oferta Generosa Através do QR Code Que está na tela Do seu celular Alegria De ofertar Cantemos Número 20 No seu folheto Quem se propõe Cultivar o chão Preparar o pão E assim repartir Pode contar Com a mão de Deus Que sustenta os seus E sabe cumprir Grande é o Senhor Todo o universo Até o sol nos deu Nos esperava Quando amanheceu Só nos pediu amor Santo é o Senhor Vem oferece mesmo Filho Seu Para nos dizer Que nunca se esqueceu De nos doar Seu amor Orar em mãos e irmãs Para que o meu E o vosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem De toda a sua Santa igreja Acorremos Senhor Ao vosso altar Com a abundância Dos nossos dons Celebrando Com a devida honra O nascimento De São João Batista Que anunciou A vinda do Salvador E o mostrou Presente no mundo Ele que vive Que reina Pelos séculos Dos séculos Amém Senhor esteja Convosco Ele está No meio De nós Corações Ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É digno e justo É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Proclamamos hoje As maravilhas Que operastes Em São João Batista Precursor De vosso Filho E Senhor Nosso Consagrado Como o maior Entre os nascidos De mulher Ainda no seio materno Ele exultou Com a chegada Do Salvador Da humanidade E seu nascimento Trouxe grande Alegria Foi o único Dos profetas Que mostrou O Cordeiro Redentor Batizou o próprio Autor Do batismo Nas águas Assim santificadas E derramando Seu sangue Mereceu dar O perfeito Testemunho De Cristo Por isso Unidos aos anjos E todos os santos Nós os aclamamos Jubilosos Cantando A uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus Do Universo O céu e a terra Proclamam A vossa glória Acenando com o nosso Folheto Nossas mãos Osana, Osana Osana, Osana Osana, Osana Osana nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Osana, Osana Osana, Osana 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 nas alturas Na verdade Ó Pai Vós sois santo E fonte De toda a santidade Santificai Pois esses dons Derramando Sobre eles O vosso Espírito Afim de que se torne Para nós O corpo e o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Enviai O vosso Espírito Santo Estando Para ser entregues E abraçando Livremente A paixão Jesus Tomou o pão Pronunciou a bênção De ação De graças Partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto é O meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo No fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é O cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Haze isto Em memória De mim Mistério Mistério Da fé Anunciou O Senhor A vossa Morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Celebrando O Espírito O Espírito Santo O Espírito Santo No só corpo O Espírito Nos une No só corpo Lembrai-vos Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Agora vou pedir Que vocês façam Assim com as mãos Como se fôssemos Abraçar Aquelas pessoas Queridas Que já estão No céu Com minha mãe Estarei Na santa glória Um dia E eles já estão Familiares Nossos Amigos Então vamos Como se estivéssemos Abraçando-os Rezar por eles Entrar em comunhão Com eles Nesse momento Abraçá-los Rezar por eles Lembrar-mos Deles Lembrai-vos Também Na vossa misericórdia De todos Os que adormeceram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei-vos Junto a vós Na luz Da vossa face Concedei-lhes Ao Senhor A luz eterna Enfim Nós os pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu Esposo Os Apóstolos Os Santos São João Batista Santo Antônio São Pedro Os Santos Juninos E todos os Que neste mundo Viveram na vossa Amizade Afim de vos Louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males ó Pai e dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo amém a paz do Senhor seja sempre com você meu irmão, minha irmã o amor de Cristo nos uniu novamente, diga para quem está do seu lado você é um lindo presente de Deus meu irmão, dá um abraço que aquece abraço que inclui a pessoa num aconchego num abraço que é aconchegante de acolhida não de preconceito mas de acolhida você é lindo, linda do jeito que você é e do jeito como você está mas eu te amo que coisa bonita é bonita, é bonita a vida quando é dessa forma incluindo as pessoas sendo solidários com todos aqueles que precisam de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dá-nos a paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor neste dia que celebramos o anascimento a natividade de São João Batista ele que disse Jesus bem-aventurados os que promovem a paz porque serão chamados filhos de Deus a frase de São João Batista para Jesus olha que belo que bonito eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de quem treze minha morada mas dizem uma palavra e serem salvos corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna Amém quanto comungamos aproximemos-nos dos ministros abrindo nossas mãos para acolher Jesus tê-lo em nossas mãos para levá-lo ao nosso coração para ficar mais pertinho mais intimamente conosco e você meu irmão que reza conosco pelo portal A12 a oração de Santo Afonso Maria de Ligório que está no seu celular na tela do seu celular é bom estarmos juntos a mesa do Senhor e unidos na alegria partir o pão do amor na vida caminha quem come deste pão não anda sozinho quem vive em comunhão embora sendo muitos é o nosso Deus com ele vamos juntos seguindo os passos seus na vida na vida caminha quem come deste pão não anda sozinho quem vive em comunhão formamos a igreja o corpo do Senhor que em nós que em nós o mundo veja a luz do seu amor agora todos muito bonito a vida caminha quem come deste pão não anda sozinho quem vive em comunhão pela bondade e compaixão de nosso Deus que sobre nós fará brilhar o sol nascente oremos refeitos pelo banquete do cordeiro celestial na alegria da festa do nascimento de São João Batista e a vossa igreja reconheça naquele cuja vinda iminente João anunciou o autor da nossa regeneração por Cristo nosso Senhor amém amém do nosso olhar voltados nosso olhar voltado para a mãezinha do céu mãezinha do céu eu não sei rezar só sei repetir eu quero te amar cantemos antes de rezarmos a consagração mãezinha do céu mãezinha do céu eu não sei rezar eu só sei dizer quero te amar azul é seu manto azul é seu manto branco é seu véu mãezinha eu quero te ver então irmãos e irmãs a alegria que está em nosso coração vai nosso olhar que irradia alegria nem precisamos falar da alegria que está em nosso coração quando a gente tem motivo para a gente se rejubilar se alegrar os olhos são janelas da alma do nosso coração dos nossos olhos então olhar o olhar como naquela bonita canção como eu não sei rezar só queria mostrar meu olhar meu olhar meu olhar rezemos juntos olhando para Nossa Senhora ó Maria Santíssima pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo em vossa querida imagem de aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil eu embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia prostrada a vossos pés consagros o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção consagro-vos o meu coração para que depois de Deus os ame sobre todas as coisas recebei-me ó Rainha incomparável vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe no ditoso número de vossos filhos e filhas acolhei-me debaixo de vossa proteção socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais sobretudo na hora de minha morte abençoai-me ó celestial cooperadora e com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza a fim de que servindo-vos fielmente nesta vida possa louvar-vos amar-vos e dar-vos graças no céu por toda eternidade assim seja agora cenando bonito com nossas mãos a Nossa Senhora pedindo-lhe a benção dai-nos a benção pensa mamãe pensa papai oh mãe querida Nossa Senhora aparecida então antes de dar receber a benção passa no sinal da cruz na testa de quem está do seu lado transmita ali a pessoa que está aí do seu lado a benção benção ai com Deus meu irmão minha irmã com as bençãos de Nossa Senhora permaneça na paz na alegria com a benção de Nossa Senhora e de Deus o Senhor esteja convosco Ele está mesmo então pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição aparecida mãe de Jesus e nossa mãe nossa rainha e padroeira que a paz e também pela intercessão de São José de São João Batista que a paz a paz a alegria a saúde e a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo desça sobre vós sobre sua família sobre nossas famílias e permaneça sempre Amém e de em paz que o Senhor vos acompanhe muito obrigado por fazer fazer presente aqui no santuário na casa de Nossa Senhora nosso carinho nosso muito obrigado a todos vocês nós vamos permaneçam depois do cântico final eu vou dar as bênçãos para os objetos que vocês têm em suas mãos viva viva Nossa Senhora aparecida mas está fraco viva mãe de Deus e nossa viva viva Jesus Cristo viva viva Maria de Nazaré Maria me cativou fez mais forte a minha fé e por filho me adotou às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar o meu coração se põe a cantar o meu coração meu coração que a minha fé pode me ativar tua espero que a minha fé é eu eu que a minha fé eu 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 Obrigado.